Olá amigas e amigos, temos mais uma iniciativa essencial do nosso governo, o Núcleo Pró-Inclusão do PROCON, que é um setor exclusivo para solucionar demandas de pessoas com deficiência. As principais demandas que nós estamos recebendo são demandas de saúde, demandas de recursos da matrícula escolar. O PROCON anteriormente já vinha recebendo esse tipo de demanda, só que a gente veio percebendo um aumento exponencial. Em razão de início, com toda a acessibilidade, simbio, necessidade de criar esse núcleo exclusivo para que a gente possa atender de uma forma mais com os moradores. Aqui a gente recebe, praticamente, prioridade, melhorado. Isso é bom. Já vem com uma questão a mês, para solucionar, e aí a gente recebe um bom atendimento. Essa é mais uma forma de assegurar os direitos às pessoas com deficiência. Legenda por Sônia Ruberti